Hey guys, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu vim te contar que o encontro de milhões veio. Ludmilla e Dolja Cat se encontraram nos bastidores do Lollapalooza Brasil de 2022. Aqui tá as fotos pra vocês conferirem em primeira mão. Incrível, né gente? Ah, eu amo as duas. Eu queria um feat entre elas. Uma música das duas. Comenta aqui se você gostou desse encontro, o que você achou dessa notícia. E não se esquece de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Curte!